Um amor puro, limpo e seguro É que prometo dar-te agora e para o futuro Não tenhas medo, te prometi dor Por ti farei mover os mares deste mundo Assim como Moisés o fez, tal qual como Deus fez Eu darei-te o Eden, baby, como o teu jardim Assim como Alexandre fez, tal qual como Aquiles Vencerei milhões de exércitos só por ti Como o reino de Esparta, eu irei lutar Contra tudo e tudo só por ti Se tu quiseres, farei qualquer teixeira escrevendo Toda a gênia numa lâmpada Como nos fotos de fara, meu hiper do amor Uma gata como esta, qual é a sensação? Muito feliz É algo que não consigo explicar, é uma emoção É algo que eu sonhei e está sendo o jeito que eu sonhei Foi difícil chegar até este dia? Foi, primeiro tive que me formar Esperar até a formação que me levou uns 5, 6 anos E depois ter que realizar e constando com a crise também econômica De uma plataforma que atrapalhou um bocadinho Mas estou feliz porque consegui realizar o sonho que eu sempre quis Neste momento é só alegria, muita alegria Porque Edith, para além de ser amiga, ela é como uma irmã para mim Crescemos juntas, fomos vizinhas Só para ver o quanto eu estou alegre por ela Eu saí de Luanda, especialmente por pedido dela A minha sensação neste momento é bastante grande Para dizer que não há um pai que chega a ver a sua filha Chegar até este momento E chegar um tanto quanto assim A mostrar uma indiscutação Realmente é uma sensação grande O meu sinogênio Realmente é uma satisfação Porque não é fácil Depois de você criar um filho Chegar até este ponto É uma alegria É uma alegria Foi difícil Mas concretizou-se O senhor Armandio como irmão E como cunhado Deu alguma contribuição para que esta relação se efetivasse? Evidentemente Olha, a Edith viveu comigo durante 4 anos em Lubango Numa fase de adolescência Que ela saiu cá Acredito que Quando ela tiver a ouvir esta entrevista Vai dizer que não O Manuel se conhece No momento de tristeza e alegria Eu sempre estive muito próximo dela Ela fez o seu ensino médio em Lubango Vivia comigo Eu com o meu irmão mais velho Mimosa como ela é Dei em cima dela De todas as maneiras Para que ela não pudesse se desvincular Senhor Pedro Pode nos escrever um pouco Quem é o senhor Gerson O seu amigo? Bom, o Gerson é um rapaz que eu conheço Há qualquer coisa como 8 meses É um jovem que eu recebi A sua primeira experiência no mundo profissional foi comigo Foi um dos jovens que eu recebi na minha equipa E que trouxe consigo para a minha equipa uma mais-valia Uma pessoa muito boa, com um caráter impressionante Um jovem bem formado O que está achado a festa da organização? Por agora está tudo bem Espero que continue assim Porque todos nós estamos aqui para nos divertir Em comemoração de mais essa união do casal Espero que continuemos mesmo assim até o fim Maria Dias Maria Dias Uma mensagem de conforto, de consolo Ou de fortificação para os recém-casados Bem, o meu conselho É que o casal seja muito feliz E que saibam ultrapassar todos os problemas Porque nem tudo é mar de rosas, não é? A mensagem que eu deixo É que eles sejam compreensíveis, respeitosos E muito amor, mais carinho E que haja entendimento entre os dois Olha, é uma fase que parece ser muito bela Mas devemos estar preparados também para momentos difíceis Desavenças Sempre que tiveram dificuldades no lar É importante não é terminar, se calhar, a relação É importante arranjar os métodos Como resolver os seus problemas E nunca dizer os seus problemas ao vizinho Ximbala é quando vejo o sol beijando o mar Ximbala é toda vez que ele vai repousar E neste dia de hoje O que é que mais se deixou feliz neste dia? Neste dia é a felicidade dos meus pais Não percebi? A felicidade dos meus pais O fato de vivermos felizes Então deixou-me também muito feliz Normalmente sabemos que as mulheres são muito românticas Essa é a lógica Uma dica romântica para o seu noivo Eu não tenho muito a dizer Ele já sabe Eu tenho dito Ele é mais que noivo É uma bênção na minha vida Então um noivo como ele não poderia ter Foi a melhor escolha que fiz Ximbala é toda vez que ele vai repousar Ximbala é quando vejo o sol beijando o mar Ximbala é